Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio de Biologia do curso e colégio Oficina de Campinas. Gostaria de tratar com vocês aqui um assunto que é bastante importante em todos os pontos, seja no vestibular, seja na nossa vida diária, que é o processo de obtenção de ATP. ATP é a molécula energética dos seres vivos para a realização do trabalho, seja andar, pensar, correr, falar, reproduzir, regenerar. Então todos os processos que consomem energia precisam das moléculas de ATP. Um desses processos, anaeróbico, portanto na ausência do oxigênio, ou na presença de muito pouco oxigênio, chamado de fermentação lática, que além de estar produzindo esse elemento energético, que é o ATP, também tem interesse econômico na produção de derivados do leite, nos iogurtes, nos queijos fermentados, nos leites fermentados, portanto tem lá a sua importância. Esse processo ocorre totalmente aonde? No citossol das células, portanto na parte aquosa do nosso citoplasma. E a fermentação láctica, ela tem literalmente apenas uma grande fase, que é a glicólise. Após isso nós teríamos, na verdade, a chegada de novos hidrogênios e a formação do ácido lático ao final de todo esse processo. Então sempre começaremos aqui com a molécula básica, fonte primária de energia para os seres vivos, a glicose, o monossacarídeo. O que vai acontecer nesse processo? Nós teremos a glicólise, que é essa única fase que vai acontecer no processo fermentativo. Direto lá na parte aquosa, no hialoplasma, no citossol da célula, a glicose é literalmente atacada por duas moléculas de ATP. Eventualmente os dois não ocorrem ao mesmo tempo. É um ATP de cada vez, mas o nosso processo aqui, para não ficar longo demais, vamos usar os dois ao mesmo tempo. Então a entrada desse ATP vai desestabilizar a molécula de glicose. Você começa a levar a quebra dessa molécula. E quebrando as ligações químicas existentes entre os carbonos, entre os hidrogênios e entre os oxigênios, nós acabamos liberando energia de todo esse processo. É essa energia aqui que ao final vai ser utilizada para reconstituir a nossa molécula de ATP. Portanto nós temos a ativação da molécula de glicose. E nesse processo todo, quebra-se, ocorre a glise, quebra da molécula de glicose, produzindo duas moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico é que vai continuar o processo, formando ao final dele o ácido lático. Mas perceba que nós entramos aqui com 12 átomos de hidrogênio. E se nós fizermos uma conta básica aqui, você percebe que só está saindo 8. Então nós temos aí alguns hidrogênios soltos nesse processo. Bom, o que esses hidrogênios vão fazer? Serão capturados, serão capturados pela nicotina adenina dinucleotídeo. Esta molécula é que nós precisamos a todo instante estarmos refazendo para que ela continue no processo e continue alimentando novas moléculas de ATP. Essa NAD possui na sua estrutura lá certas vitaminas. E essas vitaminas que nós ingerimos, a niacina, que é importante para a formação da molécula de NAD. Daí a ligação de muitas vitaminas com os processos energéticos. Esse NAD capturará os hidrogênios que foram perdidos da molécula de glicose. E esses hidrogênios, portanto, vão estar aqui ligados. E se eles estão ligados, alguma parte de toda essa energia capturada da molécula de glicose ficou acumulada nessas ligações químicas. O que vai acontecer agora? Agora, esses hidrogênios vão liberar essa energia para algum lugar, reconstituindo a molécula de ATP. Mas se esses hidrogênios fossem para o oxigênio, seria a respiração aeróbica. Como eles vão voltar para uma molécula orgânica, então esses hidrogênios voltarão para uma molécula orgânica, esse processo vai ser fermentativo. Então, o ácido pirúvico, que é O, C dupla O, OH, C dupla O, CH3. Então, 3 hidrogênios, 4. 3 carbonos, 1, 2, 3 oxigênio. Então, essa moléculinha aqui de ácido pirúvico vai receber de volta esses hidrogênios provenientes da onde? Da molécula do NAD. Então, nós vamos reconstituir aquela molécula ali, mudando a sua estrutura básica. E aí, o que nós vamos ter? O ácido pirúvico na presença dos NADs ligados a hidrogênio e mais hidrogênio. Lembrando que são sempre duas moléculas de ácido pirúvico. Vão agora ligar um hidrogênio no oxigênio e um outro hidrogênio será ligado nessa mesmo átomo de hidrogênio. Mas perceba que ao ligar aquele hidrogênio, sai, na verdade, a dupla ligação. Mas deixando essa dupla ligação aqui, por enquanto, errada, nós constituiremos aqui a molécula C dupla O, OH, C só com uma ligação, OH, que veio lá do NAD, outro H e mais a final da molécula que vai ser formada. Então, você percebe que a gente trocou de 2-ceto-propanoico para 2-hidroxipropanoico. Então, nós temos aqui agora a molécula de ácido lático, que é formada ao final do processo. Então, de novo, durante o processo fermentativo, o que nós temos? Quebra-se a molécula orgânica, que é o açúcar básico, liberam-se energia e liberam-se hidrogênios. Esses hidrogênios liberados vão ser capturados pelas moléculas de NAD, aceptoras intermediárias de hidrogênio. Por quê? Porque o aceptor final será a molécula orgânica formada ao final do processo. E essa molécula orgânica é justamente o ácido lático. Lá na primeira fase, lá no comecinho do processo, ao quebrar-se a molécula de glicose, libera-se energia de tal quantidade, certa parte dessa energia se transforma em calor e não pode ser mais reabsorvida. Mas uma outra parte dessa energia, a célula utiliza para o quê? Para reduzir aqui o ADP, formando moléculas de 4 ATP. Então, nós gastamos 2 para começar todo o processo, mas produzimos 4, o que nos dá o quê? Um saldo, um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. Em que condições nós vamos fazer isso? Ora, certos seres como os lactobacilos, utiliza isso daí para produzir o seu próprio ATP. E nós utilizamos esses lactobacilos para a produção de derivados de leite. derivados de leite. E aí podem ser os queijos, podem ser os iogurtes, ok? As coalhadas, em geral, quando a gente faz uma coalhada, usamos os fungos também. Mas, mas, devemos lembrar também que as nossas células musculares esqueléticas, esqueléticas, então músculo esquelético, também realizam esse processo. Quando? Quando nós estamos realizando um esforço, esforço físico, um esforço físico prolongado. Nesse esforço físico prolongado, nós vamos poder utilizar, dar o processo fermentativo para liberar o quê? Um extra de produção de ATP. Em todo esse processo que você está consumindo energia, é necessário mais energia. Ora, você pode fazer isso aumentando a respiração, mas a demanda do oxigênio já está alta. Então, nós lançamos mão de um outro processo, que juntamente com o processo respiratório aeróbico, a fermentação, vai levar também à produção de mais ATP. Só que nesse caso, acaba acontecendo o quê? Ocorre a liberação do ácido lático. Esse ácido lático pode levar à famosa fadiga muscular. Que quando o músculo para aí, tem uma contração, ele para de fazer essa contração devido ao acúmulo desse ácido lático, e aí nós levamos à câimbra local. Paramos de fazer o exercício prolongado, fazemos uma massagem no local, faz chegar mais oxigênio nesse meio, e tira-se o ácido lático em excesso da região muscular, o que dá um alivio nessa dor. Então, a fermentação lática é feita por bactérias, pode ser realizada por fungos, e pode também ser realizada pelos nossos músculos esqueléticos. Qual é a grande diferença para a respiração aeróbica? É que os hidrogênios provenientes da quebra da glicose não voltam para o oxigênio, mas voltam sim para a própria molécula de ácido pirúvico, na qual foi produzida durante a glicólise. E nesse processo, ligando-se os hidrogênios na molécula, nós modificamos o ácido pirúvico em, ou piruvato também, em ácido lático. E é esse ácido lático que, inclusive, posterior a esse processo, se for na célula muscular, ele volta para o nosso fígado. E lá no nosso fígado, ele pode ser novamente reutilizado na produção de novas moléculas de glicose. Então, uma parte desse ácido lático, evidentemente, que se perde mesmo. Mas outra parte pode ser reaproveitada pelo nosso fígado, e uma vez caindo na corrente sanguínea, e chegando ao fígado, formam-se novas moléculas de glicose no processo. Bom, espero que vocês também tenham prestado atenção, que em nenhum momento aqui você viu a quebra, a quebra de carbono liberando o gás carbônico para a atmosfera. Então, no processo de fermentação lática, não ocorre desprendimento de gás carbônico. Diferente da fermentação alcoólica, que libera o gás carbônico, que inclusive faz a massa do pão crescer. Então, no processo lático, não há liberação de gás carbônico. Espero que tenham ajudado bastante, e se você gostou, curte aí o nosso vídeo, e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho